Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Êêêê! P-Responde super especial aqui, todo mundo presente, é porque esse é o último P-Responde do ano. Ah... Obrigado, Tim. Muito obrigado. Estamos aqui muito felizes de estarmos com vocês. Hoje, infelizmente, não tivemos o resultado que queríamos no final de semana, mas isso é competição, faz parte, a vida segue, teremos outras oportunidades. Porém, as perguntas aqui são... É, eu tava me perguntando, mano, que pergunta O que eles vão fazer? Esse bagulho não vai ficar um clima muito maneiro, não. Tem as perguntas venenosas aí? Senhora? Senhora? Mas vamos começar com o Robô, uma pergunta super tranquila. Lucy, você está triste? Esse é o seu último P-Responde? Esse ano? Claro. Não muito. Robô, gostaria de saber por que do Malphite não aparecer no competitivo, porque muitas vezes só tem um campeão a P na composição adversária. E a maioria deles é imóvel. Qual o campeão imóvel? É da Oriana. Mas se eu da emcarna Malphite? Ah, dá, cara, tá! Que jeito! A gente tem a Lene fez muito fraca, certo? Bem fraca, perto de um Renekta. Muito difícil sobreviver no early game. Não luta bem no Arauto, em anos drex no começo. Se escalar é forte, mas os itens de penetração do jogo são roubadaço também. Então, pega uma ADK, o cara faz aquele período, não mata malfight não, não mata se não. Carioca, não pense que você vai se livrar de pergunta. Pergunta pra você do Drinks, Zé, por que você não trouxe piques diferentes pra essa cena? Por acaso você preferiu a zona de conforto? Mano, eu acho que eu trouxe sim piques diferentes, eu joguei de gol e de trono, que são piques que eu não tenho costumas jogar no campeonato, mas eu treino bastante com eles. Eu pensei em jogar de graves, mas tinha que ver a situação, se era a melhor opção possível. E nos jogos que eu peguei esses bonecos era porque realmente eles eram os melhores na comp e ir pro jogo. A gente tava pensando já em graves, ou ainda não? Eu lembro que o Zaro não treina contra a gente, foi a coisa mais ridícula que eu já vi. Pergunta pro Tim, gostaria de questionar a build do Tynos por que no jogo em que ele estava de Syndra contra a Lucian, ele rushou o void de segundo item em vez de ir pra um item defensivo pra poder tancar, entre aspas, a ult do Lucian? Não lembro direito o time dos caras, mas normalmente quando você tá com o Sin de Syndra, compensa muito você fazer magic e pain no começo, aí você já comba com a bota também acaba dando muito dano. E mesmo se os caras não tiverem muito MR, se os caras não tiverem MR você vai dar tudo dano, se os caras tiverem MR você vai continuar dando dano igual, então meio que é a build mais forte pra ela no momento, você não fecha a gota, faz void, depois fecha a gota, abadona. Fica muito forte. Mas mesmo se eu tiver Zorias contra aquela build ali de Senhor Ylda... Aí o coitado usa Zorias e morre o BRTT que tá logo atrás. E também temos perguntas de draft para os senhores, por que Kai'Sa e não Draven no último jogo, você não quer tudo ou nada? É, essa é uma boa pergunta. Kai'Sa é um campeão que eu sou muito confiante também, geralmente quando a gente treina ou campeonato assim e a gente fecha uma composição de team fight muito forte, são as composições que eu vejo que a gente se dá melhor e é muito difícil a gente perder, então eu já peguei a Kai'Sa cedo pra gente ir montando uma composição forte pra team fight em volta dela, mas infelizmente não deu muito certo né, mas poderia ser Draven sim, eu já sabia que ia pegar Nautics também né, contra Trash, e aí Kai'Sa já tinha definido o cara. Ah, Cristian pega o Trash já. Ah, a resposta é Nautics. Tu diz, tem um suporte que você realmente gosta de jogar, mas você não pode jogar porque isso suja ser competitivo? Pipe! Pipe! Muito bem, a pergunta que tem que ter aqui pra todos, claro, tem que ter essa pergunta e aí quem se sentir mais à vontade, responde. O que vocês acharam que faltou na Semi? O time realmente desandou por questões naturais? A Rennes não foi superior nas partidas, se ela foi superior, o que vocês acham que erraram? Foi dentro de jogo? Foi pick e ban? Foi um call? Pra mim não tem muito mistério, quem joga melhor ganha, não existe isso de teve sorte ou coisa do tipo. Não mereceu. Exato, tipo, o time dos caras simplesmente, tipo, eles me surpreenderam muito, eu já falei isso em algumas entrevistas até, com o nível que eles apresentaram, a gente sabia que eles estavam vindo muito forte, isso é uma coisa perigosa quando o time adversário tá vindo numa boa companhia, numa crescente, né? só que simplesmente chegou na hora lá e eles apresentaram um jogo melhor que o nosso, não tem muito mistério. O que que o carioca faria diferente? Eu tô jogando de trânsito. Mentira. É fácil falar, tipo, só corrigir o ganho de fora, assim, depois que já jogou, porque na hora, mano, a gente não é gol de trânsito, né? Claro, claro. É, e eu acho que eles jogaram muito bem mesmo, eles foram muito agressivos. Eles apresentaram, tipo, o melhor jogo que o time já tinha apresentado contra a gente, assim, acabou que eles puniram a gente por isso, a gente não tava, eu não tava no passaporte pelos outros esperando uma resgate tão forte, que nem eles apresentaram, assim. O que que cê faria diferente, time? Faria as zonas? Foi como o Kaká falou, tem umas, umas plays individuais que não foram tão boas dentro da série, isso acontece, normal. É. Falando de time, assim, eu acho que a gente acabou respondendo muito os jogos deles. Acho que a gente podia ter feito um jogo mais controlado ali, em algumas partidas. Isso acabou dificultando, porque os caras estavam vindo numa boa fase, estavam jogando bem mecanicamente, mapa em si também. Pra pensar pra alguma coisa diferente era isso, tentar fazer mais o nosso jogo e não responder tanto deles, que eu acho que a gente acabou caindo bastante em situação de fight. que muitas vezes não deveria. Lucie, você faria algo diferente? Eu acho que nós somos uma equipe melhor, se eu voltar, eu preciso mais concentrar nas coisas básicas, nossos parceiros. Concorda? Concorda? Vocês acham que a Renzga ou a Red tem chance de chegar lá fora e quebrarem o nosso recorde, ou vão pra China só pra dar uma voltinha? Não vai ser mais na China. Não arriscam uma previsão? Não dá pra acontecer, não dá pra arriscar. Não torcer pelo cenário, vai dar tudo certo. Tipo, a resposta mais normal assim é que é muito difícil, tá ligado? Tipo, é aquela parada, só tem jogador famoso sem experiência, vai jogar um mundial pela primeira vez. Vai depender de como eles vão lidar com o bootcamp, o tempo que eles vão antes, o treinamento antes, a mentalidade psicológica, são muitos fatores. Vocês acham que a gente deveria ter banido lidar em Lúcia ou...? Talvez sim. Claramente o cara tava no conforto depois do quarto jogo que ele fez de Lúcia, tipo, a gente poderia banir no quinto. Também teve a questão que a gente já sabia também que ele gostava muito de champion AD no lead, com o Diego Pan, então a gente poderia ficar mais ligado a isso mais cedo na série. O risório de conforto ali no meu M5 é muito importante. Muito bem, Robô. Você achou que o pique de NARG em uma das partidas foi bom contra a Rennesgaard? Chegou a pensar que teria sido melhor manter o Renekton, até mesmo outro campeão com um World Game mais forte? Ah, eu joguei de NARG pra ele ter o Renekton, sei lá. Tenho all-2 e sei lá, fiquei bem forte no jogo de NARG, não dava pra lutar porque eu vou subir e matar e dou hit. Carioca, por que que o Graves não aparece tanto nos jogos? Qual que é o problema desse bonecal? Acho que tem NARG bem mais forte no momento, acho que DC e XA são mais prioridade do que Graves, são moleques que lutam bem melhor que Graves no ponto de jogo. Eu acho que Graves é um moleque que ele tem que escalar bastante, enquanto os outros bonecos já são fortes desde o nível 1. Eu não sei, é uma situação boa pra você pegar Graves, sinceramente, acho que é por conta disso. Muito bem. Qual a altura de cada um de vocês? Vamos começar pelo meu ponto. É sério, pelo menos. Desculpe. Do nada. Cara, eu acho que tem um e o 86, se não me engano. Tem um e o 86? Tem um e o 84, então. Carioca... Carioca é um hamster. Um e 77. Um e 74. E aí, o pô? 72. É um time bastante alto. Um time acima da média. O Cacau dá essa desculpa, ele fala que ele é anão e ele fica falando que... O time todo é alto, por isso que eu procuro. O seu tênis eleva um pouco, Cacau. Não, mas sem tênis eu tenho 54. Ele é 4 cm. Vocês tem algum plano agora que vocês só jogam oficialmente ano que vem? Então, vão curtir. É férias forçadas, infelizmente, né? Mas o que vocês pretendem fazer da vida, por enquanto? Trimar. Você tá fazendo live, hein? Pegar batata de skate agora também, agora que eu passo a me machucar, fica tudo fodido. É verdade. Lucie, você tem algum plano agora? Não tem nenhum torneio? Não tem nenhum torneio? Eu não tenho medo. Ele vai voltar para casa e resta. Ah, o meu seria streamar, acho que eu vou tentar streamar mais. Ver minha família, descansar um pouco. Mesmo que eu enxergue LOL agora, tipo, vai mudar muito a peso, por sinal. É, não dá para sempre. Pode ser outro LOL, pode não ter dragão ano que vem. É, então, pode a gente ter dragão e, tipo, um vale tanto apenas. Mas você tem algum plano, Robô? Cara, acho que meu plano é dar uma descansada agora, um pouco, e eu vou voltar com tudo já, porque eu acho que pode deixar a peteca cair agora. Alguém está pensando em bootcamp? Eu estou cogitando. De bootcamp? Estou pensando em fazer um meizinho aí. Cogitando novidades em breve, talvez. Vou fazer essa última pergunta aqui, que era, na verdade, só para o Lucie. Como cada um avalia o seu desempenho? Eu acho que o seu desempenho nesse split, se ter alguma mensagem para a torcida, nesse último pen responde aqui, acho que é um lugar apropriado. Pô, vamos começar com o Lucie. Nesse split, eu acho que estou em uma das melhores fases da carreira. Por isso que eu falei que eu não quero deixar a peteca cair. Acho que vou manter o ritmo de treino, porque eu tenho o objetivo de jogar fora algum dia. Acho que eu estou começando a ver realmente que é possível. E é isso, basicamente. Agradeço a todo mundo que torceu para a gente também, durante esse ano. Infelizmente, foi bater na pinta. Infelizmente, perdemos. Mas queria agradecer a todo mundo que torceu. Espero que sejamos felizes aí no futuro. Dando um resumo ao meu segundo split, acho que foi bem longe das minhas expectativas. Da expectativa, acho que todo mundo no time, da galera, poderia ter feito muito mais. Não sei por que exatamente. Eu não consegui desempenhar tão bem quanto no primeiro. Mas dei meu máximo, então não tenho nenhum arrependimento assim. Na hora que era para valer ali eu tentei, mas acabou não encaixando. Igual o primeiro split. E agora vou fazer um multicampzinho aí. Voltar a minha melhor forma. Vou conhecer uma nova forma. Porque a gente está sempre mudando, sempre evoluindo. E é isso, fazer melhor o próximo split. Gente, não se pudem, vem aí. Esse ano eu aprendi bastante coisa, eu vôlei bastante. Graças ao meu time, tipo o Steph e os jogadores também. Fizeram vôlei bastante. E eu esqueci do que o resto. Ah, agradecer a torcida que sempre apoia a gente, sempre está com a gente. Eu sei que esperava ir para a final, esse split. A gente estava vindo muito forte, muito confiante. E acabou não dando certo, mas faz parte. Ano que vem a gente vai ter outra chance. Então, é isso aí. Valeu pela torcida. Acho que uma coisa muito mágica que aconteceu é que a torcida é completamente apaixonada por vocês. Não sei se vocês têm essa percepção porque vocês estão lá jogando, mas a torcida ama vocês. Isso é muito legal. É, eu sempre me senti muito acolhido pela torcida. Lucie, como você gostaria da sua performance nesse split? E tem algum mensagem para os seus fãs nesse último vídeo? A nossa jornada terminou. Infelizmente, mas não se livra no passado. Espero que todos continuem na próxima jornada. Obrigada. Muito muito, não? Acho que o meu desempenho no segundo split foi abaixo do que eu esperava. Eu tive um split meio conturbado, falando mais pessoal. Estava passando por alguns momentos difíceis, psicológicos. Minha cabeça não estava muito legal nesse segundo split. Então, acabou afetando bastante o meu rendimento em treino, etc. Mas, para o final do split, eu consegui colocar as coisas nos eixos. Deu uma melhorada, mas acabou que não deu muito tempo, assim, de eu voltar à minha forma. Mas, tipo, eu não tenho nenhum arrependimento, assim. Eu sou muito grato a todos por toda a dedicação que eles tiveram. Eu pude ver de perto o quanto todo mundo se dedicou, comissão técnica e tal. Até, tipo, todo mundo mesmo. E, sei lá, estou feliz que eu pude fazer essas amizades. Eu sei que eu vou levar para o resto da vida. E, cara, derrotas são derrotas. Ninguém vive só de vitória, né? Infelizmente, a gente tem uma carreira que a gente é refém da vitória, né? Se ela não vem, todo mundo fica muito mal. Mas, dessa vez, ela não veio. Bola para frente. Agradecer a todo mundo que torceu e é isso. Então, esse foi o nosso último Pen Responde do ano. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por me aguentarem todo dia de gravação, toda semana que a gente gravou os Pen Respondes. Toda a paciência de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês e de enviarem as nossas perguntas semanalmente. Espero que vocês tenham curtido. Nós nos vemos, se tudo der certo, no ano que vem. Não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho e acompanhar todo mundo que está aqui nos seus planos até o final do ano e depois também até o próximo Pen Responde. Tchau, tchau.